Esse edifício, o edifício da FAUSP, é sem dúvida um dos edifícios mais importantes da arquitetura do século XX. Eu acho bonito vê-lo desse lugar porque a gente vê esse edifício daqui como um corte. Do nível da cidade, do nível do chão, a gente tem um plano completamente aberto, o edifício não tem portas. Ele é uma escola como espaço físico e uma escola como ação, como uma política, como uma ideia.